Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, obrigado pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos Hoje nós vamos comentar rapidamente esse vídeo que eu publiquei no canal Especulando os Fatos em Censura Eu quero que vocês prestem bastante atenção em cada detalhe aí do vídeo Eu vou lendo a legenda para vocês porque eu creio que tem pessoas que não conseguem Logicamente pelo tamanho da letra, da legenda, fazer ali uma leitura precisa Então eu vou lendo a legenda para vocês, vou pausando o vídeo para não dar reivindicação de direitos autorais E reutilização de conteúdo na plataforma do YouTube Eu peço por gentileza, quem quiser acessar este vídeo na íntegra e outros vídeos que eu publiquei Lá no canal Especulando os Fatos em Censura Eu vou deixar fixado o link nos comentários deste vídeo, beleza pessoal? E aí vocês podem assistir o vídeo na íntegra, sem pausas e analisar tranquilamente, beleza? Vou passar aqui o vídeo para vocês Eu peço que vocês prestem bastante atenção, tá? Olha só, veja como a agenda Alien está sendo propagada no mundo todo, tá pessoal? Eu vou cortar o áudio, tá? Para não dar problemas por alguma coisa ali que eles falarem no vídeo A gente tem que controlar determinadas palavras que são pronunciadas aqui na plataforma do YouTube Porque vocês sabem como as diretrizes aqui da plataforma funcionam Beleza pessoal? Então vamos ao que interessa Prestem atenção, olha só pessoal Olha só Sabemos né, aqui é o Tucker Aquele jornalista que entrevistou o Putin Tem um grande vínculo ali com o Donald Trump Esses tempos atrás ele entrevistou ali também o dono do Telegram E assim por diante, tá pessoal? Mas para mim ele é uma peça do sistema Ele é, digamos assim, a oposição controlada Beleza? Vamos ao que interessa, olha só A verdade sobre OVNIs, tá pessoal? Vamos lá Sabemos que Há um esforço E está em andamento há muito tempo Para impedir o público de saber sobre isso Mas isso é tudo conhecido Que está estabelecido E eu acho que qualquer pessoa racional negaria isso A questão é Como O que é realmente Quero dizer Agora É o tipo de coisa que você tem Que perguntar como O que é isso? Claro que Há pessoas dentro ali do governo Mas Sim Eles estão trabalhando em todos os tipos de coisas Né? Obviamente existem coisas secretas Mas Mas em geral não Pra mim É assim pessoal Tudo que essa galera Que está lá no topo da pirâmide Supostamente Entre aspas Revela para a humanidade Né? Eles não Digamos assim Eles não fizeram Aquilo por acaso Né? Ou vazou Uma informação Né? Tudo aquilo que eles estão Liberando Para a sociedade É proposital E logicamente Quem vai conseguir Filtrar as informações São aquelas pessoas que estão ali ó Buscando pela verdade Garimpando As informações As informações valiosas E lógico No meio dessas informações valiosas Nós devemos encontrar Né? Aquilo que é mentira E descartar Essas mentiras Pra que você Não caia Nas iscas Né? Do paganismo Do ocultismo E assim por diante Né? Você achando Que Por exemplo É um desperto Né? Um exemplo aqui Ah O fulano Beltrano O ciclano Ele luta contra o sistema Mas ele faz parte do sistema político É isso que eu estou querendo dizer pra vocês Né? Não tem como uma pessoa Servir a dois senhores Ou ela vai servir ao adversário Ou ela vai servir ao criador É isso que eu quero que vocês entendam Né? Então vocês tem que tomar cuidado A partir do momento que vocês vão se aprofundando Em determinadas informações Vocês tem que saber filtrar Esse conhecimento Vocês tem que saber Garimpar Né? Logicamente Saber separar Aquelas pedras preciosas E descartar aqui Ou aqueles minerais que Não vai te Te favorecer em nada Ok? Então essa galera Que está lá no poder Eles liberam as informações Propositalmente Né? E aquilo que eles querem deixar Digamos assim No oculto Por exemplo Alguém que tentar falar Alguma coisa Vocês já sabem o que vai acontecer Com essas pessoas É assim que funciona Né? Quando você então Ver aí uma pessoa Que está dentro do sistema político Que está dentro do sistema religioso Falar o seguinte Ah, eu luto contra o sistema Né? Mas ela se utiliza Desse mesmo sistema Ela continua Acreditando Neste sistema Que não foi estabelecido Pelo criador Que não foi instituído Pelo criador Né? Aí você Logicamente Tem que entender Opa, essa pessoa não é desperta Essa palavra desperta Ou desperta Ela já caiu Em descredibilidade Há um bom tempo Né? A gente vê muitas pessoas Aqui na plataforma do YouTube Falando Ah, eu sou desperto Né? Mas faz parte do sistema religioso Ah, eu sou desperto Mas eu acredito Ainda no Bolsonaro Ah, eu sou desperto Mas eu acredito Ainda no Lula Ah, eu sou desperto Mas eu acho que o Trump Ele vai mudar o mundo Ah, eu sou desperto Mas o Vladimir Putin Ele está lutando Contra o sistema Vocês estão entendendo O que eu estou querendo dizer? Ah, eu sou desperto Mas o homem de bigodinho Ele lutou contra O comunismo Vocês estão entendendo, pessoal? Não tem como Você servir A dois senhores Né? E essa galera aqui Eles estão fazendo o que? Oposição controlada Dividir Para conquistar Já falei isso Várias vezes Em diversos vídeos Aqui do canal Especulando os fatos Vejo também Irmãos de batalhas Fazendo Ah, ah Ou gerando Esse mesmo tipo De informação Só que as pessoas Elas estão sempre Batendo na mesma tecla Sempre contrariando Né? A lógica Beleza? Ah, vamos lá Eles não podem Controlar esses objetos Eles podem, tá, pessoal? Eles têm Essa tecnologia Em mãos Ok? E eles estão Preparando o cenário Para esse engano alien Para a apresentação Desses seres Já falei várias vezes Que até mesmo Dentro de instituições Religiosas Eles acreditam Que alienígenas Estão aí Ocupando outros mundos Que nós não estamos Aí sozinhos No universo Né? Esse conhecimento Que foi propagado Ali em filmes Faculdades Escolas E assim por diante Né? E agora nós estamos Vendo Essas mídias Oficiais Dando credibilidade Tirando essas informações Da ficção científica E dando credibilidade Ah Agora aí Ah Dentro Ah De um âmbito Bem maior Que Que esses filmes Né? Beleza? Vamos lá Ah Pois bem Ah Então não Não é tecnologia Americana Né? Seres comuns Que nem eu e você Nós não temos Acesso A essa tecnologia Tá pessoal? Quem está lá No topo da pirâmide Essa galera Que tem acesso A informações Que eu e você Não temos Eles sabem Dessas tecnologias Enquanto Por exemplo Um exemplo Tá? Enquanto As pessoas Elas estão ali Admirando O iPhone 15 Ele já tem ali Dentro Ali do Do seu cronograma O lançamento Do iPhone 30 É só É só um exemplo Tá pessoal? Não estou falando Que existe o iPhone 30 Estou querendo dizer Que eles tem Tecnologias Muito mais Avançadas Que você pode Imaginar Que não Estão Ao nosso Alcance Né? Por exemplo Quando a gente falava Que ah Porque Tem uma tecnologia De laser Direcionada Tal E etc Ah não Isso é coisa De ficção científica Ah Isso é coisa De teoria Da consp Ah O que você está Falando aqui Para a gente Né? Isso só acontece Em filmes Saiu agora Inclusive Eu já fiz um vídeo Há um bom tempo Mas Eu vi outros canais Lançando Essa Informação Agora Mas antes Desses canais Eu já tinha colocado Aqui no canal Especulando os fatos Sobre a tecnologia Que está Em mãos Pelo menos ali Foi revelada Pelo Reino Unido Que é Essa Né? Aqui ó Olha só a minha mão Né? De laser Direcionado E tempos atrás O que que aconteceu Lá no Havaí? O que que aconteceu Lá no Chile? O que que estava acontecendo Lá na Espanha? Na Europa? Né? Tudo ao mesmo tempo E aí a gente Pega algumas imagens Algumas propriedades Por exemplo Lá no Havaí E coincidentemente Tudo ali Pegou fogo Só que Aquela propriedade Específica Que está ali na imagem Vocês podem entrar Lá no nosso perfil Do Instagram Tem várias imagens Mostrando Propriedades Que não foram Tocadas ali Pelo fogo Né? Até mesmo Quando eu Pagava lá O Patreon Do Herege De Verdade Né? Quando ele não Estava ali Beleléo da cabeça Ele já tinha Feito um vídeo Sobre essa questão Dos incêndios Lá nos Estados Unidos De uma cidade Que já tinha Né? Passado por esse Mesmo evento Lá do Havaí Certo? E No meio ali Da cidade Ficou apenas Uma casa Basicamente É Com toda A sua estrutura Intocável É? Pois bem Vamos continuar aqui Ó Aí ele fala o seguinte Ó Ou Russo Ou chinês É anterior Né? Você sabe Tudo isso Bem Alguns deles Fazem Certo Como Com certeza Os avistamentos De É Kenneth E Arnold De Kenneth Arnold Né? Se é alguma pessoa Que viu ali Algum óvni A gente sabe Ah, mas Gustavo É objeto não Identificado Né? Mas a gente sabe Que isso faz Referência Referências A extraterrestres E alienígenas Né pessoal? Tem tudo a ver Com essa agenda Alien É Que foi muito cedo Era como Em 1900 E início Dos anos 1950 Ele estava vendo Esses discos Voadores Inclusive Eu tenho A leitura Da expedição Que foi feita Ali pelo Almirante Bird Tá pessoal O que ele viu Lá na Antártida E etc Se vocês Entrarem aí Com a VPN Vocês podem Acessar o nosso Canal lá no Rubble Onde que Dentro dessa leitura Eu faço uma live De um vídeo Que eu creio Que eu acho Tá pessoal Quando eu tinha Pesquisado Inclusive No canal Especulando os fatos Sem censura Tem esse vídeo Mas quando eu tinha Pesquisado aqui no Youtube Ele estava por aqui Ainda na plataforma Mas ele fala Muito bem Acho que é 20 minutos de vídeo Falando Um almirante Acho que um capitão Da marinha russa Ele fala muito bem Ele explica Detalhadamente Alguns pontos Que dentro Do entendimento De eles São questionáveis Desta Expedição Do almirante Bird O que ele Avistou lá E etc Pois bem Vamos continuar aqui Esses discos Estavam se movendo Sobre as montanhas E ele fala Bem Certo Eu quero dizer O profeta Ezequiel Escreve sobre Isso Certo O primeiro capítulo De rodas No céu Sim Isso é Algo louco Bem É uma loucura Se você Se você ler Como Oh Uau Sim Então Não apenas Você conhece As escrituras Hebraicas Como se estivesse Em todos os textos Não sei se ele colocou Védicos Ou verídicos Acho que é védicos Mesmo E claro Que sim Estes são fenômenos Não há evidência Lá De outro planeta Olha só O que ele está falando Quero dizer Acho que essa É a operação Essa é A mentira Que eles São de Marte Toda aquela questão Que eu sempre falo Aqui no canal Já deixei Vários vídeos Tem uma playlist Playlist Ali falando Do engano Alien E etc Isso Eu creio que Todos já sabem O espaço A atmosfera É muito bem Monitorada Ali tem um detalhe Tá pessoal Quando eles estão Falando dentro Deste modelo Que eles acreditam Da bola É logicamente Que eles estão Ali analisando O modelo Errado É porque Aquele modelo Que eu sempre falo Aqui no canal O verdadeiro modelo Cosmológico Aquele plano Que nos protege Através de um domo E só entra alguma coisa Dentro deste domo Através da permissão Do pai Ou sai alguma coisa Deste domo Através da permissão Do pai Isso Não tem como Acontecer Essa questão De outros planetas Outros mundos Seres alienígenas Viagens intergalácticas 130 milhões De anos luz Isso não existe Tá pessoal Dentro desse Verdadeiro cosmológico Que é muito bem Detalhado na palavra E nas escrituras Tá pessoal Ok Mas em relação Ali uma fala Dele Ali atrás do vídeo Que eu achei interessante É a questão Do engano Que está sendo Condicionado Na mente das pessoas Isso é verídico Tá pessoal Isso é um fato É algo que eu sempre Falo aqui no canal Especulando os fatos Eu sempre crio Esse conteúdo Aqui no canal Pra gente ver Que como Essa agenda Extraterrestre Essa agenda Alien Ela está Sendo condicionada A todo vapor No mundo E muitas pessoas Elas não estão Percebendo o que está Acontecendo ao seu Derredor A mensagem Preditiva Que está sendo Introduzida Na mente das pessoas É algo constante Pessoal E muitos não estão Percebendo O cenário Que está sendo Formado Sobre essa Agenda Tá Ok Pois bem Vamos finalizar aqui o vídeo Falta 16 segundos Vamos lá E aí ele vai falando É tanto para militares Por razões de defesa Mas também porque como Pode ser bom saber Quando Tal E etc Na evidência Nunca houve Nenhuma evidência Tá Então aí tem aquela Questão também De Asteróides Cometas E etc Por isso que eu falo Quando você entende O verdadeiro modelo Cosmológico Pessoal Não tem como Você dar credibilidade Ou achar que você é um pontinho No meio do nada Do universo Que existe Outras galáxias Outros mundos Que outros seres De 49 raças Vão vir aqui na terra E vão ajudar A humanidade A evoluir Vão trazer determinadas Tecnologias Talvez isso Essa narrativa Ela seja Talvez não Eu acredito que essa narrativa Ela seja implementada Dentro desse plano físico Para se concretizar O engano Para que essas entidades Sejam idolatradas Consequentemente Haverá a apresentação Do anti-messias Mas Gustavo Quando isso vai acontecer Cara Vai ser após A terceira G mundial Não posso afirmar nada Para vocês Será após o apagão Não tem como saber Pessoal Né Mas nós estamos vendo As narrativas Sendo levantadas O cenário Sendo preparado Para que esses seres Eles sejam apresentados Para a humanidade Dentro do meu entendimento Eles serão apresentados Como seres bonzinhos Seres que estão aqui Para ajudar a humanidade E até mesmo Isso vai impactar Na fé das pessoas Na religião A Bíblia Ela vai ser Descredibilizada De tal forma Por esses seres Que muitos Se apostatarão Da fé Indo para o lado Dessas doutrinas demoníacas Tá bom pessoal? Beleza? Ok? Muito obrigado a todos Que chegaram até o final do vídeo Que o pai abençoe a todos Se você chegou aqui Pela recomendação do YouTube Se inscreva no canal Ative todas as notificações Deixe aí o seu like Seu dislike Faça como você achar melhor E você que já está Um bom tempo Com a gente nessa caminhada É rápido É fácil Vai nos ajudar bastante Verifique a inscrição De vocês E veja Se todas as notificações Estão ativadas Por gentileza Tá pessoal? E compartilhe nos grupos De WhatsApp Telegram Nas redes sociais Com o máximo de pessoas Que vocês puderem Para que essas informações Possa chegar A mais irmãos Por gentileza Tá pessoal? Por gentileza Eu não sou o dono da verdade Peguem Cada ponto Que vocês acharem Interessantes Ou O vídeo na íntegra E façam sempre Suas pesquisas Independentes O Gustavo não é o dono da verdade Estou aqui para aprender Com vocês Para agregar um pouco De conhecimento Né? E a gente Com o passar do tempo Quando Esses eventos Forem se aproximando Nós vamos conseguir Encontrar Ou encaixar As peças Do quebra-cabeça Né? É aquilo que eu sempre falo Nós vamos Conseguir entender De fato O que essa galera Vai fazer Pessoal Aos 45 minutos Do segundo tempo Porque Eles espalharam As informações Né? Eles Misturaram Essas informações Que são Verdadeiras Né? No mundo areal De mentiras Uma pessoa Ela vai lá E pesquisa Uma determinada Informação Só que ela tem que saber Garimpar essa informação Ela tem que saber Separar aquilo que é mentira Aquilo que não é verdadeiro Aquilo que é Algo que dá para coletar Dá para você absorver E filtrar Toda a informação Tá bem? A Bíblia A palavra Sempre será Verdade absoluta Ela sempre vai nos manter Conectados com o Pai E com seu filho Arrochua Amashia Forte abraço a todos Shalom Até mais Tamo junto Abraço Tchau